E aí pessoal do Youtube, canal Top 10 TV trazendo mais um vídeo para vocês. Programas como Ídolos e The X Factor dão oportunidade para qualquer pessoa mostrar seu talento musical. Com isso, muitas pessoas sem talento algum acharam que poderiam se dar bem nesses programas. E acabaram pagando um grande mico. E ficaram famosos por isso. Confira agora os 10 piores candidatos em programas de talento. 10. No programa Ídolos, em 2011, uma candidata chamou muita atenção. Ela cantou a música Primeiros Erros, do Capital Inicial. Mas sua forma de cantar, como se estivesse possuída por um espírito, não convenceu os jurados. E para completar, ela ainda dá aquela virada nos olhos. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou. Minha mente virá-se e sou. Mas só chove, chove. Mas só chove, chove. Música para você não cantar. O primeiro erro seu é achar que você canta. Cala aí. Meu caminho é cada manhã. 9. No programa The X Factor, em 2012, um candidato chamado Chau Armenta foi ao programa cantar uma música cheia de palavrões. Ele dizia que tinha se preparado muito para aquela apresentação. Mas quando começou a cantar, foi um desastre. A cantora Demi Lovato, que era jurada, disse a ele que a música não era para qualquer um. Então Chau, acusa Demi de usar autotune. Muitas pessoas trabalham muito, muito duro para os seus sonhos, mas não é para todo mundo. É por isso que você usa autotune, mas eu não. Na verdade... Oh! Tira-se! 8. Esse garoto foi no programa Astros, do SBT, fazer uma apresentação de dança e de canto. Música Mas não convence os jurados. Não preciso nem falar, né? Pelo amor de Deus. Se eu justificar a bozina aqui, nem isso eu vou fazer. Arnaldo Sacomane. Mas a mãe do garoto não gostou da maneira que os jurados trataram seu filho. Então ela invadiu o palco e esculaste o jurado Arnaldo Sacomane, que tem uma fama de ser antipático. Com que direito o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito e anormal por quê? Tá gravado! Chamou sim! Chamou! Tem testemunha! Chamou! Rica, quem tá acontecendo aqui? 7. Essa também vem do programa The X Factor. Uma moça foi cantar a música da Celine Dion e foi um completo desastre. O melhor é a cara dos jurados que estavam se segurando para não rir. Every night in my dream, I see you, I feel you, I feel you, spaces between us, you, me, you, fair, wherever you are. 6. No programa Se Ela Dança, Eu Danço, em 2012, uma candidata que fazia um cover da Britney Spears, pegou uma briga com a jurada Lola. Você tá aqui parecida. Você parece com aquela época quando ela se apresentou na MTV, quando ela tava com sobrepeso? Lola não gostou da apresentação da moça e disse que ela estava gorda demais para representar a Britney. 5. Em 2010, um grupo de jovens foi ao The X Factor cantar uma música da Lady Gaga, mas acabou sendo um desastre. Eles não tinham sincronia alguma. A platéia e os jurados foram aos risos com a apresentação. 6. I want your love Love, 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 I want your love Hey! 7. Love, 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 I want your love 4. Esse mecânico, com sotaque caipira, foi no programa Ídolos. Cantar uma música de Zezé de Camargo e Luciano. E o resultado é desastroso. 3. Me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou dentro dos meus olhos E começou a falar Por onde você for Eu sigo com os meus pensamentos E em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos 3. Essa moça chamada Stephanie Foi no Ídolos pela sua segunda vez Surpreendendo os jurados Parece que eu já te vi O ano passado, é isso? Yeah! Mas ela canta ruim pra caramba E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Ela acaba implorando os jurados Mais uma chance de joelhos Mas eles não dão bola Por favor Por favor Ai que isso Stephanie E ela sai do estúdio muito zangada 2. Essas duas moças Chamadas de Abeliza Fizeram a maior sala justa Da história do The X Factor Elas ficaram muito nervosas Mandaram a plateia calar a boca Abandonaram o palco Tiraram onda do jurado Para completar Voltam ao palco E cantam ruim pra caramba Uma garota fica com raiva de sua amiga E dá um soco na cara dela Surpreendendo todos os jurados 1. Esse é considerado o maior mico da história do Ídolos Um candidato chamado Tiago Chegou todo intelectual no programa Dizendo que seu timbre musical Era diferente dos outros artistas do Brasil E que ia mudar a música no país A música é uma coisa natural É um dom pra mim O meu timbre A minha extensão vocal É diferente de muitos cantores brasileiros Tudo de mim Até porque eu tô aqui Para fazer a diferença no mercado fonográfico brasileiro Mas na hora que abriu a boca para cantar O resultado foi esse E Fafá de Belém não se contém E cai na risada Eu quero ser pra você Braços ambartes a te envolver E a cada novo sorriso teu Ei, oh, uuuh Ain't no no me Can't stand up next to you Ain't no no me On the planet That's what you do Foi embora Acelera, champs Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se é a primeira vez que você está aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Que estão imperdíveis Valeu Ei, oh, uuuh Ain't no no me Can't stand up next to you Ain't no no me On the planet That's what you do Foi embora Acelera, champs